Fala galera, mais um vídeo no canal VN Casagrande. Antes de trazer a informação, aquele pedido clássico que vocês já sabem, para você curtir esse vídeo, ativar o sino para receber todas as notificações e se inscrever no canal, no botãozinho aqui embaixo. Isso ajuda demais ao canal VN Casagrande a crescer ainda mais. A informação que eu vou trazer agora envolve Jorge Jesus, Benfica e Flamengo. Você já sabe, não é segredo para ninguém, o Benfica, clube português, quer tirar o treinador do Flamengo, mesmo depois de ele ter renovado o contrato. Apenas um mês ele renovou o contrato até junho de 2021. Bom, vamos lá que eu fiz uma matéria no site do Jornal Dia, o Veículo Qual Trabalho, detalhando todas as apurações que eu fiz até o momento. Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, a proposta, o Jorge Jesus, ele já sabe qual é. Os representantes do treinador conversam com o Benfica há cerca de 12 dias e a proposta, segundo o Juliano Bertolucci, um dos seus empresários, que está na Europa neste momento, a proposta é de 5 anos de contrato. Os valores ele não quis revelar, mas pelo que eu apurei, é em torno de 5,8 milhões de euros por ano que o treinador irá receber caso acerte com o Benfica. E isso fica em torno de 34 milhões de reais por ano, mais do que ele recebe atualmente aqui no Flamengo. Mas a questão não é só financeira. Óbvio que a proposta é tentadora, isso aí é óbvio, os números falam por si só. Mas a questão não é só financeira, tem a questão familiar também. Atualmente o mundo vive, não é só Brasil, não é só Portugal, o mundo vive uma situação muito complicada, situação adversa e faz com que Jorge Jesus fique cada vez mais longe da sua família. Antes da paralisação do futebol brasileiro, ele tinha, a família dele tinha uma rotina de vir com uma certa frequência ao Brasil para poder visitá-lo, ficar um pouco perto dele. Isso não está acontecendo depois da paralisação do futebol brasileiro por motivos óbvios. O país, o Brasil, ainda está tentando passar, vencer essa crise que todos já sabem o motivo. Então, por conta disso, fica difícil da família do Jorge Jesus vir ao Brasil. Então, essa proposta do Benfica, ele juntaria o útil ao agradável. O Jorge Jesus é visto, como muitos, lá em Portugal, como um ídolo do Benfica. A relação dele com o presidente do Benfica, o Luiz, é muito próxima. Dizem até que ele teria a chave do clube, ele mandaria no clube, por isso que ele aceitaria o projeto de retornar ao Benfica. Mas, é muito cedo para dizer isso. O que assusta muito é o silêncio do Jorge Jesus. O Jorge Jesus está calado nesses 12 dias, desde quando ele soube, de fato, do interesse do Benfica, quando ele foi comunicado pelos seus dois agentes, o Juliano Bertolucci e o Bruno Macedo, que inclusive está no Brasil e é muito próximo ao Jorge Jesus, o Jorge Jesus está calado. Ele não se pronuncia a respeito do assunto. Ele teve duas oportunidades para falar sobre o assunto nas duas entrevistas pós-jogo contra os dois jogos contra o Fluminense na Flá TV e, a pedido do treinador, a Flá TV não fez um questionamento ao Jorge Jesus a respeito do Benfica. Inclusive, nas redes sociais, o Jorge Jesus também está calado. O que estranha é que o Jorge Jesus foi aquele que, antes mesmo do Flamengo anunciar a renovação de contrato, fez uma postagem lá no Instagram anunciando que teria renovado o contrato com o Flamengo antes mesmo de assinar o contrato novo com o Flamengo. Então, esse silêncio é aquele silêncio que precede o Expo, ou pelo menos pode preceder o Expo, porque, de fato, ele ainda não deu uma palavra final nem para o Benfica nem para o Flamengo. E isso só vai acontecer após o fim do Campeonato Carioca. Poderia ter acontecido na última quarta, quando o Flamengo teve a chance de vencer a Taça Rio e, consequentemente, conquistar o Campeonato Carioca. Não aconteceu. Com isso, o Flamengo teve, tem, na verdade, teve mais um jogo e vai ter mais um jogo contra o Fluminense e, após isso, ele vai dar a sua palavra final. Ele está em silêncio porque ele ainda não definiu. E isso foi dito não só por mim, foi dito pelo Bruno Macedo, um dos agentes do Jorge Jesus. Eu entrei em contato com o Bruno Macedo e perguntei, Bruno, vem cá, esse silêncio do Jorge Jesus seria porque ele está pensando em sair, ele está pensando, está inclinado a deixar o Flamengo para voltar ao Benfica? O Bruno Macedo deu uma resposta, apenas uma palavra, que pode ser interpretada de inúmeras formas. Ele só disse, talvez. Eu interpreto como a chance do Jorge Jesus deixar, sim, o Flamengo. Eu interpretei dessa forma. E pelo que eu apurei com pessoas próximas ao Jorge Jesus, ele está inclinado. A palavra dita foi essa. Ele está inclinado a aceitar. Por isso, ele está em silêncio. E vocês vão se perguntar assim, mas, Vener, e o Flamengo? O que está acontecendo? O Flamengo já sabe disso? O Flamengo tem noção disso? Antes de eu falar do Flamengo, eu vou contar um detalhe muito importante, que ninguém havia comentado isso anteriormente. Há um mês, exatamente um mês, o Jorge Jesus deu uma entrevista à Flamengo TV, naquele evento lá no Maracanã, que inclusive a apresentadora foi a Glenda, e nessa entrevista ele deixou claro que a questão distância da família não seria um problema. E vale ressaltar que naquela ocasião a paralisação do futebol brasileiro não tinha como dar um parâmetro do calendário brasileiro, coisa que hoje já tem um parâmetro. O calendário de 2020 do futebol brasileiro já está definido. Todos já sabem quando que as competições da Copa do Brasil, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, vão ser iniciadas e quando vão ser finalizadas. Então, naquele momento, há um mês, não tinha nada disso. E mesmo assim, Jorge Jesus deixou claro que a distância da família não seria um problema para ficar no Brasil. A resposta dele sobre isso, eu trouxe lá no site do Jornal do Dia, mas eu vou dizer aqui para vocês qual foi. Abre aspas. Não se pode ter tudo na vida. A minha profissão é mais forte do que a saudade que eu tenho da minha família e dos meus amigos. E por isso eu consigo suportar e estar tranquilo. O meu prazer é estar acima de tudo. Fecha aspas. Quem quiser assistir essa entrevista completa do Jorge Jesus, está lá no site do Jornal do Dia, fique à vontade. Então, há um mês o Jorge Jesus disse isso. Um mês depois, para pessoas próximas, ele já mudou um pouco o tom dizendo que a família pode sim estar pesando na sua decisão, pode pesar na sua decisão de retornar ao futebol português. Voltando ao Flamengo, o que vocês perguntam? O Flamengo, eu entrei em contato com alguns dirigentes, obviamente, do Flamengo para questionar em relação a essa possibilidade do Jorge Jesus deixar o Flamengo e retornar ao futebol português. O Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, é a pessoa mais próxima do Jorge Jesus. Nesses últimos dias, ele está indo diariamente ao centro de treinamento em Indurubu. Nesse contato que ele está tendo com o Jorge Jesus, o Jorge Jesus não falou nada a respeito do assunto. Nada, nada. Não comentou o assunto. O Flamengo entende que, por ele ter contrato, não ter que chegar e abordá-lo perguntando, questionando se existe a chance dele aceitar. O Flamengo, então, tem essa estratégia. E a rotina pré-jogo tem sido a mesma também. O Marcos Braz e o Jorge Jesus têm sentado juntos no ônibus da delegação que vai aos jogos, no caso, o Maracanã. Eles sentam lá nas duas primeiras cadeiras, um ao lado do outro. Em nenhum momento, segundo pessoas que frequentam ali o veículo junto com os demais jogadores, em nenhum momento eles conversam a respeito do assunto. Nada disso. Nada é abordado. Então, assim, o Flamengo, teoricamente, ainda não abordou o assunto com o Jorge Jesus. Os dois empresários, será que já entraram em contato com o Flamengo? Ninguém confirma essa informação. Ninguém sabe. Mas, fato é, o Jorge Jesus é a pessoa muito próxima ao Marcos Braz. E o Marcos Braz, até o momento, não foi comunicado sobre nada a respeito do assunto. E o Flamengo entende que essa comunicação do Jorge Jesus em ficar em silêncio é uma estratégia dele. Nada pode fazer. Mas, fato é, que antes da renovação do contrato, antes de assinar o contrato, antes de o Flamengo anunciar, o Jorge Jesus foi o primeiro a anunciar e furou o clube. Ele poderia muito bem fazer o mesmo agora e se pronunciar nas suas redes sociais, dizendo que essas informações, enfim, ou se não procedem, ou se ele não tem interesse de retornar ao futebol português. Fato é que a negociação está em andamento. O Jorge Jesus sabe da proposta do Benfica, tem isso nas suas mãos e só vai decidir a sua vida após o Campeonato Carioca. Ou melhor, de repente ele já decidiu. Eu, até o momento, não tenho essa informação se ele já decidiu. Mas o que eu sei é que ele está inclinado. Se já decidiu, ele vai comunicar apenas após o fim do Campeonato Carioca. Obviamente ele está focado nisso, porque caso ele se despeça, que não seja com o vice-campeonato diante do Fluminense. Beleza, pessoal? Agora a gente tem que acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Eu tenho uma informação também sobre Rafinha, que inclusive machucou o tornozinho. O Flamengo anunciou nesta segunda-feira, fez exames. Não teve nenhum problema, mas está inchado. Eu vou trazer essa informação amanhã aqui no canal Vene Casagrande. Então fiquem ligados, que é uma informação muito importante. Querem saber se o lateral vai para o jogo ou não na quarta-feira? Fica ligado no canal Vene Casagrande. Valeu, gente. Um abraço. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.